Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manos Cai de paraquedas aqui no começo da segunda Dungeon Vamos gravar isso aqui pra vocês Vocês estão vendo aí que o pó já tá quebrando Essa aqui eu não sei o que tem que fazer Uh, pegamos já o Pama Coisa boa Mete o Interrupt aqui É um level 66 A gente tem um ponto de habilidade pra poder utilizar aqui Que a gente vai poder botar Na caçada Ok, já coloquei ali pra nossa caçada Resetar mais rápido quando a gente mata os cara Esperar o cara fazer um big pull aqui, será? Não, foi um pull maneiro Tô fazendo um modo diferente hoje, mano Estou jogando sem câmera Porque sem câmera, tá muito quente aqui Aí sem câmera e com a luz apagada Parece que fica mais de boa De gravar, de jogar, de trocar ideia Manja Então eu vou testar essa modalidade Por um tempinho Aí às vezes eu faço vídeo com câmera Às vezes eu faço sem câmera Beleza? Vou deixando vocês verem um pouco A minha belezura Às vezes Ó, parece que eu tô aumentando o nível aqui Parece que eu tô ficando mais sem Sem recursos Eu e o... Caraca, o tanque tá batendo, hein, velho Olha esse tanque aqui O Estia Paz Em inspecionar Já dá pra ver Já dá pra gente ver a árvore de talentos dele Bem bacana Vamos dar uma caçada aqui, ó Coisei Estunei geral Taquei isso aqui Rodei a parada Não vou transformar, mano Não vou transformar Vou só gastar meu raio pular agora Nossa Tomei fear Eu poderia ter burstado ali, né Usado a transformação Nossa, só o tanque, mano Ei, guys Erros foram cometidos Eu vou trazer aqui pro tanque, mano Pior que puxou geral lá em cima, hein Junta lá Junta lá em cima, tanque Isso Junta aqui, junta aqui Esses aqui que tão batendo, ó Eles tão só escondidinhos Só batendo na rapaziada Vou eliminar eles aqui o mais rápido possível Eu acho que alguém vai Os healers vão de base Eu consigo me curar até que tranquilo Não tão tranquilo assim Não acredito que eu vou ter que usar Nossa O tanque não pega os bichos É que eu acho que ele não viu Ele não viu que esse aqui tinha Boa, belo science Aí, DG Vamos usar a caçada aqui Só pra ver se Ela reseta mais rápido mesmo Parece que tá só eu e o tanque batendo, mano Ah, o balanço tá batendo também Pra liberar logo esses bichos aqui Ah, não vou usar meu raio ocular não Me recuso Eu vou esquinar esse bicho aqui Agora que eu sou coreiro Todo lugar que tem esquina Eu tô usando, mano Meu Deus Olha, tem um Preleve o equilíbrio Requer pelo menos 25 de perícia Em Alquimina E do dragão Dá pra fazer umas paradas aqui, véi Dá pra fazer umas doideirinhas E aí? E aí? E aí, jovens? As duas dungeons tem que... Ah, essa aqui não pode puxar montaria de voo, não Ok Deixa eu esquinar isso aqui Ai, desculpa Tava... Minha gata tava... Tá miando aqui do lado Aí eu tive que jogar ela pra fora ali Da porta Rapidex Caiu o colar Salva, viu? Ai, quase que... Odeio quando eu dou tab e eu interrompo o bicho errado, mano Meu stun não pega nesse bicho aqui Não pega, ele só fica rodando Mano, esse aqui é uma beleza pra quem ataca de longe, né? A gente que ataca de pertinho Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais perto Pra gente poder ter a... Olha Mano, se você tá chegando a primeira vez aqui no canal Puder se inscrever aí Tamo com quase... Quase, quase, quase... 20k de inscritos, mano Meu Deus Nunca estivemos tão próximos Aí eu conto com a sua ajuda Pra gente continuar crescendo Aqui no YouTube E já agradeço de antemão aí A galera que já chega confiando aí Que o vídeo vai ser bom Já deixa... Já deixa o like Pessoal que já chega comentando Pessoal aí que tá sempre nos vídeos Obrigado, rapaziada E você que é membro aqui do canal também Muito thanks Valeu pelo apoio, mano Pô, mas eu tô... Parece que eu tô com a bunda grande aqui Eu tô agrando os bichos tudo Cara, eu queria saber O que esse guerreiro tá fazendo Que ele tá batendo tanto, mano Ele tá com uma armona 298 aqui, ó Escudão 298 Beleza Estamos indo em direção ao primeiro boss Cara, essa dungeon aqui Ela tá bem... Ela tá... Ela tá grandinha Eu não sei se é... A gente que tá... No começo ali A gente deu uma trollada, né Mas agora eu acho que é a gente que tá meio que... Fazendo pulls mais lentos Ó, o bom do balance Que ele pode meter esses... Esses... Esse silence em área, véi Extremamente maravilhoso Beleza Mais um pullzinho Aqui vai ser da hora, hein, mano O bom é que o raio ocular do Demohunter Ele carrega pra praticamente todos os pulls, né O cara tá fazendo todos os pulls mesmo Literalmente Todos os pulls da parada Vou dar uma stunada Pá Pá Raio ocularzão Pá Pá Cara, é uma rotação muito gostosinha de fazer Você é louco Eu quero ver se nas míticas Eu vou bater 20, 30k também Ei, ó o fio Esse fio é triste Hum... Dancei, hein, guys Dancei horrores Tank Vamos usar o bagulho aqui Tive que usar as paradas aqui, mano Preciso recuperar a vida Aí eu usei minha transformação Salva, viu? A gente precisa queimar esses bichos aqui logo pra não correr um wipe Interrompeu, boa Mas o foda é que o balance também Ele só tem esse interrupt, né, mano Aí quando ele coloca em um único bicho É meio brulhos Nos lembraremos de você Ah, entendi Tem que ir fazendo Tem que ir liberando a galera Cara, Demohunter Ele chega muito rápido Nas lutas, bebê A gente começa a bater antes dos caras Porque a gente A gente chega muito fast As fast as fuck, baby Interrompeu o cara aqui Mano, imagina isso aqui com mais aceleração Aceleração, velho Tem gasguei aqui Com mais aceleração Pra carregar rapidão as paradas Ih, o que que tá acontecendo? Ei Dá um raio ocular aqui Pra queimar ele de uma vez Didi É O raio ocular 125k, mano 19% do meu dano é raio ocular mesmo Não tem como Ah, eu tenho que botar isso aqui Mais pra cima Tem hora que atrapalha a minha visão Aí Aí Stunei, relaxa Até lagou, mano Nossa senhora Ah, eu tô sem transformação Mano Eu ia muito Eu ia muito Burso tá full nesse pack aqui O cara até pingou no mapa Achando que a gente não ia vir Boa, agora é o boss O Magulho deu um speedzão pra nós Não sei as mecânicas, mano Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui Tô tomando dano até agora Não sei do que que é isso Que isso? 7 segundos de debuff Murchamento Oh my god Oh my god Rapaz Aquele pack ali é perigoso, hein, mano Disease Eu não É doença O cara tá falando doença Nossa, o healer quase foi, véi I can't spell O cara não consegue dar spell É doença Mano Isso aqui vai matar muita gente em mística, rapaziada Vocês não tão ligados Bom Aqui dropa coisa boa, será, mano? Olha, tem uns bichão aqui, mas Um anelzinho 306 Botinhas Nossa A risada de porco, mano Vocês ouviram? Ah, interrompido o cheirado Caraca, eu tô muito ruim de interrupt Esse Aí, agora A hora que eu cliquei no bicho Eu tava sem Ok, alguém interrompeu Ou não Não sei Caiu o colar Tem alguma coisa me perseguindo, mano O que que é isso? Aqui, ó Ok Ah, esse aqui é aquele tipo de boss que é engraçadão, tá ligado, mano? Igual tem lá no Na angra do facão O Ludovico Ó, dropamos Vinculado 306 Boa, mano É isso Agilidade Qual que é o 306? Equipado Suas habilidades Tem chance de resolver de evocar um guinol aliado para ajudar você durante o combate Ele causa 4k de dano físico e atordoa Ah, tá Apenas Apenas O cara só dá 4k de dano físico É 4k? 4k Vamos ver se chamou o guinol Nossa, dá pra esfolar Dá pra esfolar esse pássaro Tem um tal... Ei, gastei minha salva, viu? A toa Tem um talento, mano Que você... Você vai batendo Aí sumona um demônio E aí quando você bate nesse demônio Ele... Você taca a glaive nele Ele explode e dá um dano em área Eu ainda não testei, tá ligado? Mas... Parece ser coisa fina Boa Os caras tão empurrando os bichos Beleza Ai, mano Eu quero esfolar esses bichos Ah, o cara já fez Um pool linkado aqui Que isso, mano? Eu rompi junto com o... Com o balance Ok Pega o loot Esfola o bicho rapidão Esfola, 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 esfola Esfola O outro tá só pegando o loot Rapaz, melhor coisa é ter profissão Enquanto você tá upando Ai, tem mais um aqui Calma Calma que a gente consegue usar Nossa investida ali Pra poder chegar nos bichos Eita Eu dei de cara na porta, mano O que que foi isso? Stunei Derretei Uma salva view de boas Ai, tô preso Eu tô preso, mano Nossa, tomei um... Tomei fear Tomei... Nossa, que hora que esses packs tão complicados A gente vai ter que ver quais bichos Que a gente tem que dar interrupt Logo, logo É a primeira vez fazendo, né, mano? Então a gente vai fazer muita burrada Ó, já carregou de novo a caçada Tentei stunar os caras Pra ver se reduz um pouco o dano Mas esse um que fica rodando Ele é complexo Complexo, boys Como é que chama essa dungeon aqui, velho? Se eu apertar aí Dá pra ver? Clareira da cou... Courambaia Courambaia É, mano Lugar pra farmar couro mesmo Clareira da courambaia Nossa, aqui Aqui eu acho que Vai dar lag, mano Vou transformar Full burst Raio colar duas vezes Que pack gostoso Cê é louco Vou stunar eles aqui Pra eles não conseguirem correr Dá fear Mano Cara, jogar de DH é muito bom, velho Poder fazer esses... Mano, imagina Não quero nem imaginar Não quero nem imaginar Mas agora a gente... Se o boss for aqui na frente A gente ficou sem... Sem recursos para boss Não tem problema Eu tenho uma missão que eu tenho que fazer Três botas Calma aí, guys Calma aí Que o pai tá fazendo... Danaro Pô, eu acho que aqui vai ser um lugar bom pra farmar... Pra farmar couro, hein, velho Cê tá louco Eu tô ficando muito pra trás Por conta de minha ganância Pega umas carninhas Já, já A gente vai conseguir fazer a missão Graças a essa dungeon aqui Esse é o boss? Não fui eu com a Grey Não fui eu Foi Foi Eldruida Ah, eu fiquei marcado ali Aí... Aí ele castou um bagulho Ok É, já já A gente vai ter transformação de novo Cara, as dungeons aqui do Dragonflight Elas estão bem abertas, né, mano? Tipo, não tem teto É estranho você falar dungeon Só que você vai olhar E ela é num mapa aberto Eu não sei se eu fui marcado O que aconteceu Eu vi ela nascer Eu vi ela nascer Da hora Tanks Mandei um tanks aqui Porque o cara me deu um birres no meio da batalha Olha, velho Já estão dropando Putz Cinto de utilidades Cadê? Mestre das armadilhas Ué, cadê, mano? Sumiu Ah, mano, e outra coisa também já pegaram? Dracovill? Dracovill aí de assistir horas na Twitch Acho que se eu não me engano são 4 horas Assiste aí um cara que você gosta Pra poder farmar E ajuda a comunidade do World of Warcraft BR, mano A galera tá aproveitando bastante essas paradas Pra poder dar uma Uma Crescida, né? Isso é muito bom, cara Essa parceria que a Blizzard tem Tendo com a Twitch aí De liberar pet Liberar as paradas É muito legal Pet, montaria Cara, eu não gostei desse bagulho da caçada aqui É, se bem que eu tô podendo utilizar ela mais vezes, né? Ah, o cara saiu na hora que eu usei o raio ocular Caraca, a Druidinha tá curando maneiro A Druidinha se tá curando muito maneiro Está longe demais Está longe Eita Apareceu o Hades Eita, quase que eu caí do negócio Meu amigo Esse mob aqui na ponte Ele é meio troll, hein? Literalmente Ele parece um troll mesmo Mas ele ficou me jogando pro lado ali Vocês viram? Essa habilidade dele aí, ó É pra jogar a galera pra fora da ponte Sorte que eu tenho asas Nossa Olha que boss maneiro Boca de árvore Será que ele vai tipo aquela Que tem lá no Legion, mano? Que faz umas piadonas Eu sou madeira de lei Tipo Nossa Dá dano Ó o venenão em volta Dá dano Ok Boss maneiro, velho Gostei Cheio Uma árvore meio podrona, pá Let's go Boca de árvore Já gostei Ele falou O boca de árvore Boca de árvore Eita, pô Uh Que isso Deu bom, deu bom Eu acho que ele Ai, mano Eu acho que ele prende alguém Será? E aí ele dá essa parada Sorte que a gente tá com bastante dano em área aqui O guerreiro também tá batendo muito Olha lá Ele puxa Ah, ele dá um empurrão Da hora Eu não li nenhuma habilidade dos boss, mano Estamos aqui na doideira Ó Eu acho que os bichos vêm pra pegar o Ai Não pode deixar pegar Nossa DH vai cantar nessa luta aqui, mano Uh Baby Nossa, mano O item level tá aumentando, rapaziada Tamo dando sorte Já dropamos dois itens na mesma dungeon Tamo com dois sete e um de item level Vamos pular aqui o focinho Mas e aí, mano O que vocês estão achando dessa dungeon? Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando da expansão É muito legal trazer vídeo de dungeon aqui pra vocês Principalmente agora Que é a primeira vez que eu tô jogando essa masmorra Então Acaba que fica muito legal Deixa eu ver Tô pensando em fazer vídeos com outros personagens Mas eu acho que eu vou tentar chegar no level 70 primeiro E depois É Tentar upar bastante o item level dele E aí depois eu vou pra um alt Manos Porque Pelo menos a hora que eu estiver jogando aqui no meu PC Sem ser o notebook, né Quando eu estiver jogando pelo PC Eu quero jogar mais no DH Pra ter um personagem forte Pra poder brincar com vocês aí Que eu sei que tem muita galera que acompanha a live e tudo Que já tá com os personagens e tudo Marombeiro Muita gente já chegou no level máximo E aí o pessoal tá Olha aí BOE, BOE, mano BOE 262 Tomara que a minha sorte nas raids seja assim Vamos lá Eu tenho que instalar alguns addons aqui ainda, mano Pra me ajudar na coraria Tem uns addons bem legais de Que, por exemplo, tira o Quando você dá o loot, sabe Ele tira aqueles segundinhos que o loot aparece Na onde tá seu mouse E aquilo lá acaba que você ganhou um tempo Pra poder coletar as paradas É muito massa Eu vou relembrar como é que chama isso Vou instalar E vou deixar lá na parte do Do discord lá de addons Pra rapaziada Acabou minha fúria Preciso de um alvo Nossa senhora Eu vou de base Estacou muito Eu acho que eu fiquei no meio do bagulho com o cara Ah, esse cara aqui já leva 70 Ah, é por isso que esse guerreiro tá batendo tudo isso, mano Hum, ele já leva 70 Ele deve... This is hurting, yep Imagine on... Cara, tá machucando Aí eu falei pro cara Healers don't have mass res anymore Cara, tá perguntando se os healers não tem mais res Eu acho que não Alguns tem Eu sei que o novo healer, o dragãozinho lá Ele tem mais res, sim O paladino eu acho que ganhou mais res Eu acho que ele deve ter, sim Que isso? Isso aqui é um boss? Não, isso aqui é só uma parte que a gente tem que passar Cheio dos flagelos do Guerra Sama Meu amigo Os caras pegaram todos os villagers E tão fazendo uns bagulho doidão aqui com eles Nossa 33k, mano Numa skill Quebra essência Essa skill aqui é muito forte É tipo um... Um... Umas hienas, né Os bichos desse... Desse mapa O que eu faço? Eu tenho que bater de longe? Quando eu tô com essa parada? Nossa Que isso, mano Nossa Nossa Para de trazer pra mim Meu Deus, mano O cara me matou Eu acho que se estacar dois Aí você toma o dano, ó Quando tá só um Você não tá tomando o dano Mas aí quando fica dois no mesmo raio Você toma um danão Aí o cara viu que ele tava me dando o dano E ele veio e estacou E me bateu E me matou Ok Consigo Nossa Se eu der res Eu vou voltar a dungeon toda, mano Será que os caras vão conseguir matar isso aqui? Ah, não, ó O cara não precisa estar no mesmo... Ah lá Entrou no mesmo do outro aqui Provavelmente potencializou o dano Dano causado reduzido em 40% E salto para os jogadores do raio de 5 metros Olha o... Cara 17k de dano de natureza 25k de dano de natureza Senhor Eita O cara mandou um bi-reação No meio da batalha Me trouxe de volta Mas aí ele faleceu Ok Sede Barra sede Barra triste Não tem? Você baixa a cabeça de abatimento É isso É isso Ó, os caras já estão com as ombreiras Esse aqui é o ombreira do PVP Eu acho, né Da última Da última parada Mano, mas eu gostei de ver esse guerreirão aqui No level 3, 4, 6 já O item level dele, velho Deixa eu ver como é que tá esse mog aqui Credos Cruz Só o escudão mesmo que é da hora Aí dá pra ver os talentos dele aqui O Narcissus, ele já abre Eu não gostei muito do Narcissus não Pra falar a verdade Fica muito grande Stunei Interrompi Olha lá, ó Essa parada aqui é foda Olha lá, ó Afastei e sumiu Não sei se é isso Mas eu acho que tem a ver Gastei meu raio ocular Antes de um pack Que ia ser uma delícia Usar o raio ocular Muito bom o Rully Hum, tá na metade Ok Não tem problema A gente vai fazendo a rotação aqui de início Aí, acho que agora vai ter raiozinho Só pra finalizar Stunei Esse que tá rolando no stun Não faz nada Ele só vai na dele Ele só vai na vibe dele Ok Ó, o tanque tá mostrando pra gente O caminho Ó Sai de mim, rapaz O DH puxou o anti-medic shell ali É uma boa É uma boa É uma boa Pra ajudar a escapar dessa parada Anti-medic shell Acabou os bichos que eu posso Courear aqui, né, mano Seus cadáveres Espalharão a corrupção Isso é um boss? Um boss perdidinho aqui Nossa Esse frontal Nossa senhora Olha Olha a nuvem de poison dele, velho Meu Deus Isso aí deve dar muito dano Eu acho que eu tenho que destruir isso aqui Ok Caraca, tá parecendo aquele boss da terra podre lá, mano Que fica dando essas paradas na gente Está longe demais Eita, errei o bagulho Vou puxar um Vocês vão definhar Nossa Ai, você fica silenciado dentro dessa nuvem de 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 vendar a hora esse boss aqui, hein, mano E ele é bonitão também, ó Nossa Que louco Aquele totem lá Se ele não for morto O que será que ele faz? Ele fica... Ah, ele fica dando umas explosões Que dá dano Ok Ok Ah, mano Vou transformar aqui no meu cramunhão Ver se eu consigo quebrar o totem Vamos lá, Huli Mais Patriarca Olira Ah, é o último boss, mano Ok Galera, não está dropando nada Amarras o tecelão Ó, o cara dropou um corinho, hein, mano Vamos ver, vamos ver Eee Do último boss que eu queria ter pego um dropzinho Não veio nada, mano Mas, cara, foi bom, foi bom Isso aqui foi meio doideira essa última luta aqui, hein Será que ali em cima tem alguma parada? Vamos não Vamos dar uma little exploradinha aqui Às vezes Será que tem a saída? Um acampamentinho Uh, tem um altar aqui, viado Vômito de nojo Pratique couraria Oh, baby Eu vou fazer uma bota aqui dentro da dungeon Tome Nossa, ainda saiu o grau 3, velho Saiu o grau 3 Meu amigo Ahn Eu fiz uma Eu acho que eu tenho que fazer mais Vômito de nojo Deixa eu ver Estou fora de alcance Cara, legal esse santuário aqui pra fazer couraria mesmo Eu não sei se tem algum benefício de fazer dentro da dungeon, né Mas Mas Contudo, todavia, entretanto Pegamos mais uns pontinhos Estamos 11 ainda de couraria Porque eu tô vendendo todos os meus recursos Eu já tô com 31k aqui Olha, foi pra 310, mano Essa bota aqui Acho que tá massa Eu não sei se eu posso vender a bota pra poder entregar lá Na quest Deixa eu sair da dungeon rapidão Mas ó, descobrimos que aqui tem uma courariazinha, hein Pra gente poder dar aquela utilizada De leves E é isso, meus manos Deixa eu só ver Onde que entrega a missão aqui Ahn Não, vai ser aqui mesmo Essa aqui eu não tô sabendo fazer Entregar a escama de salamantra pra festa Não tá dando certo, não Ah, deve ser aqui, mano Deixa eu ver Dragonaria não é J Não, aqui Couraria Especialização Alcanço nível 25 pontos de perícia Couraria Ah, pra ver especialização Ah, eu peguei alguns pontos, manos Ó Isso aqui é importante, ó Porque vai melhorar minha perícia de couraria Isso aqui eu achei muito da hora Agora as 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 profissões Elas tem especializações Que conforme você vai liberando as paradas Vai ficando muito melhor de você esfolar, tá ligado? Esfolar De coletar minério O que seja Coletar plantas Todas tem isso aqui agora Ahn Primora as técnicas de aplicar conhecimento Vou aplicar aqui Vou aplicar dois conhecimento Quantos eu preciso ter pra liberar aqui? Ó Reformou suas habilidades de esfolamento de couro Ganhando um de perícia Esfolar criaturas Dão couro Né, especialização Aprende a aprimorar couro Qualidade menor Refinando Ah, isso aqui que eu quero, mano Por exemplo, refinar, tá ligado? Refinar o couro Pra você poder vender o couro mais Mais refinado E aí ele vai ficando mais caro Conforme a gente vai refinando Muito Muito maneiro E isso aqui Esse curtimento Esse curtimento não Esse conhecimento aqui Eu dropei Em mob, tá? Eu achei um spotzinho aqui Outro spotzinho, mano Aqui perto do fly Do segundo mapa É cheio Dessas tartarugas Aí aqui Dá pra dar uma brincada Tá ligado? A gente toma muito dano Tem que tomar cuidado Mas aqui Mas aqui você faz um pulzinho É um pulzinho De coreiro mesmo, ó Dá uma derretida Nelas aqui Tô demorando um pouquinho Pra matar ainda Porque, né? Nossa, tartaruga Tem o couro duro Aí já era Pega esse tanto de item aqui E depois é só esfolar O que eu falei pra vocês Que eu quero instalar É o bagulho que tira Esse loot Que aparece aqui Tá vendo? Ó, eu vou corear E vai aparecer o loot aqui E aparece no chat Eu vou deixar só o do chat Porque aí eu vou acompanhando E se possível Eu tenho que criar Um novo chat aqui Tá ligado? Vamos, por exemplo Deixa eu ver se eu consigo fazer É, outro Padrão papo Redefinir posições Ativar Eu não consigo criar uma nova Criar nova janela Vai chamar Loot Vou aceitar Aí nessa Eu venho na configuração Dessa de loot aqui Ó Configurações E eu ponho pra aparecer aqui Só O Os drops Ah, deixa eu ver Canais Comércio Não Outro Aí eu coloco aqui, ó Mensagem de criatura JJ Outro Combate Moeda Saque de itens Aí Eu acho que é vida, hein Informações Eu acho que é isso Aí, ó Ficou bom Poderia colocar isso aqui Se eu quisesse também Daria pra Deixar uma janelinha aqui Só de Só de Loots Só Só fazer isso aqui Só de brincadeira Pra gente ver Aí ficaria aqui a conversa E aqui quando eu dropasse alguma coisa Apareceria Você dropou tal coisa Tá ligado? Não fica muito bonito Por isso é bom Ó, vamos pegar aqui, ó Vai aparecendo aqui Tá vendo? Aí eu vou tirar isso que aparece no mouse Mas eu acho que fica mais legal aqui mesmo Porque aí eu só Ah, quero ver meus loots Eu clico aqui Vou só farmar Então você Não vai falar com ninguém Só deixa na janela de loot E já era Vamos fazer um mini-pullzinho aqui Só de brinks Ó Aí eu vou vir aqui Vou lootear Vou esfolar Eu não sei se já tem encantamento Pra melhorar a velocidade de esfolamento Velho Eu tenho que dar uma olhada nisso Aí você já pula do outro lado aqui Eu vou dar um crown nesses vídeos também Aqui tem mais, ó Dá pra puxar aquele ali E o DH tem que estar sempre batendo, mano Se ele não bater Ele não recupera a vida Aí vai se curando Loucamente Ó Tudo que eu for pegando Vai aparecer aqui nessa parada de loot E aí tem addons Que deixa o símbolo do item Que você pega aqui também É muito bom, velho Eu vou instalar pro próximo vídeo E a gente já vai deixar esse aqui no jeito Porque pra profissão Né É muito bueno A gente já teleporta pro outro lado Puxa Puxa essa tartaruga que tá ali de bobo E era nadando também Aqui já dá pra fazer uma graninha, mano Você tem que fazer um teste aqui Ficar mais ou menos uma hora nesse lugar aqui E ver quanto de corinha a gente pega Tá ligado? Ó Dropa uns itens também Esses itens a gente pode Ó, 70 gold, mano Dropou um reagente Um reagente legendary Se eu não me engano Aqui ó Pelego Não, deu pra um pelego Pelego bolado Aí você vai acompanhando aqui no loot Fica essa dica aí então Pra quem assistiu o vídeo até o final, manos Cria uma janela só pra vocês verem o loot Que vocês pegam Da profissão E é isso, meus manos Muito obrigado Ué, tem um negócio aqui de Ah, que legal Tem uma parada aqui de personalizar Eu ainda não liberei mais nada Além dos paraditas Que eu já liberei E minha dragonaria está Por aqui ainda Mas eu já coletei todos os bagulhos do primeiro mapa Muito obrigado o rapaz aí Que gentilmente me disse Pra baixar o hand notes E com o hand notes Encontrar todos aqueles orbs Que upam dragonaria Valeu mesmo, véi Valeu mesmo Beleus? Mano, isso é isso então No próximo vídeo a gente traz mais dicas Você busca conhecimento? Ah, curta que eu faço Ah, ele vai falar Você tem que buscar as paradas no mapa E tal Obrigada por compartilhar That's it, boys Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Vou ficar aqui no meu dragon Dá pra tirar um printzão assim, ó Pá E já era Rapaziada, tamo junto Bom descanso Bom almoço Se você tá vendo esse vídeo aqui na hora do almoço Salvei meu print E é nóis Valeu, falou